. Oferecimento Nova Linha Duplex Cross Free. Tão completa que só podia ser Brastembe. Sai de baixo! Eu sou a Priscila, namorada do Vav Elvis. Vavá conquistou uma tremenda gata e arrumou a maior confusão na família. Eu peguei você com a boca na boutique. Neste domingo, depois do Fantástico, sai de baixo! Prepare-se! Sua vida vai mudar! Você vai passar noites em claro. Vai viver no meio de uma selva. Vai suar a camisa. Vai dançar. Vai pagar o mito. E mesmo assim, quando tudo isso acabar, você ainda vai sentir saudade. Universidade de Passo Fundo. Vestibular de Verão 99. Seu sonho levado a sério. Inscrições de 26 de outubro a 11 de dezembro. Natal Colombo. Sua família na maior felicidade. Roupeiro Carraro. Seis portas, seis gavetas. 299 à vista. Ou quatro vezes 100, acréscimo de 75. É isso aí, quatro vezes de 75. Natal Colombo. Você nunca viu felicidade igual. Agora, a Eletro-Sul é responsável exclusivamente pelo transporte de energia. Todos os cabos da Eletro-Sul juntos podem dar uma volta e meia ao mundo. E com a energia transmitida em um ano, cada habitante da Terra poderia acender 100 lâmpadas. Daria para iluminar o planeta. Mas a Eletro-Sul continua iluminando os caminhos da nossa gente. Eletro-Sul 30 anos. O caminho da energia. Na Obino, Natal é mais Natal. Faz parte da vida da gente. A alegria das crianças uma noite iluminada. Um presente Obino diz mais que mil palavras. Primeiro pagamento só em fevereiro. Muitas facilidades pelo cartão Obino. Viva seu sonho na noite feliz. Na Obino, Natal é mais Natal. A Obino feita pra você. Faz parte da vida da gente. Imagine todas as vantagens de um consórcio com 34 anos de experiência. E que lhe ofereça liberdade de escolher o carro da marca que quiser. E o melhor, que você não pague nada de juros por isso. Consórcio Multimarcas Panambra. A marca do seu carro novo. Imagine todas as vantagens de um consórcio com 34 anos de experiência. E que lhe ofereça liberdade de escolher o carro da marca que quiser. E o melhor, que você não pague nada de juros por isso. Consórcio Multimarcas Panambra. A marca do seu carro novo. Sua família, seu maior patrimônio. Esta é a meta a ser atingida pela diretoria do Centro Português. Se você procura lacer com tranquilidade, segurança e conforto, junte-se a nós. E venha ser sócio-proprietário do maior clube social da cidade. Além de três sedes sociais, o clube oferece piscinas com tratamento adequado e inúmeras opções de esportes. Promoção por tempo limitado. Adquira seu título parcelado em até 12 vezes sem juros. Venha fazer parte desta realidade você também. Centro Português, o clube da nova geração. Em 98, a Bavária teve um crescimento extraordinário. É o maior fenômeno de vendas da história do mercado de cervejas. Ela faz tanto sucesso que até o calendário resolveu prestar uma homenagem a Bavária. Esse ano, o Natal cai numa sexta-feira. E o primeiro dia do ano que vem também é sexta. Isso é que é cerveja abençoada. Bavária, 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 Bavária. Bavária, a cerveja dos amigos. Arnaldo, quando é que a sua sobrinha vai casar mesmo? Mês que vem, por quê? Ai, que eu já pensei num presente ótimo pra gente dar pra ela. Nossa geladeira. Como assim, Mirti? Essa geladeira é velha. Velha? Não, porque mês passado, quando eu quis trocar nossa geladeira, você disse que era nova, agora é velha. Palhaçada, Arnaldo. Arrume o motivo para trocar de geladeira. ElectroDux Frost Free 420. Ela tem um sistema Multi-Flow, que refrigera muito melhor. Controle independente de temperatura e baixo consumo de energia. EletroDux, surpreendendo você. Eu quero um presente de metra, eu quero um presente de metra, eu quero um presente de metra, um grande natal. Por aí pode ser que o Natal seja magro Mas aqui na Mesbo, com esses preços e essas condições de pagamento O Natal vai ser bem gordo Eu quero um presente pedra Eu quero um presente pedra E um grande Natal